RKA4JL Eu quero propor um jogo para a gente jogar. Beleza! Eu tenho 8 fichas aqui. Beleza, estou vendo. 8. E eu tenho também uma moeda honesta. Pode ficar livre para inspecionar. Sim, de fato, parece uma moeda honesta. Você pode escolher, se você quiser, cara ou coroa. Legal, eu gosto de cara. Beleza, eu vou de coroa. O jogo é o seguinte, você vai jogar a moeda e o primeiro que vencer 3 jogos ganha todas as fichas. Uhum, o primeiro que conseguir 3. Então, se saírem 3 caras primeiro, antes de saírem 3 coroas, eu levo todas as fichas. Uhum. E se saírem 3 coroas antes das 3 caras, aí você leva tudo. Sim, talvez seja legal pegar um quadro e marcar nossa pontuação. Ok. Cara versus coroa, parece legal. Ok, vamos lá. Beleza, vamos jogar. Vou fazer a moeda girar aqui para o alto, que nunca se sabe, né? Cara. Cara. Vou tentar jogar com estilo aqui, ó. Coroa. Coroa. Cara de novo. Carraré, estou indo bem. Opa, tocou o sino, tenho que ir embora. Não, espera aí, estou quase ganhando. Ah, eu consegui ali um pontinho no começo. E normalmente costumo começar devagar em jogos assim também. Ah, tá, no começo, beleza. Sim, eu sou sempre mais forte no final. Sim, mas olha só, se a próxima jogada cair cara, eu levo tudo. Tá, beleza. Espera aí, vamos dividir essas fichas. Eu levo um pouquinho, você leva um pouquinho e todos nós vamos para casa feliz. Tá, então eu tenho que levar mais dessas partes aí, né? Por que a gente não divide simplesmente ao meio aqui? Não, porque eu tenho uma chance maior de ganhar, olha ali. Tá, então como é que a gente vai conseguir resolver isso daí? Vamos simplesmente dividir e dizer que foi empate. Não, vamos pensar da seguinte maneira. Disculpa, não erra. É que, por favor? Isso aí é impressionante. Isso aí era. Tá, então o menos, toda sua prova europeia. A CIDADE NO BRASIL